Eu tava falando pro Luíde que a gente tem que levar a senhora. Levar a senhora pra reza, né? Reza. É bom. É bom que seja isso mesmo. É. Tome seu véu. O seu... Mas que coisa mais maravilhosa. Mas foi você que abordou isso. Mas quanto carinho, quanta... Quanta esperteza ela. Foi Dona Ana. Ah, foi ela. Foi. Ela relia, mas ela gosta de mim. Depois que eu me casar, ela vai fazer um escuro. Olha. É que véu branco... É. É véu de moça. Ah, moça. Vamos pra igreja. Ah, vamos pra igreja. Me dá licença. Por favor. E a chave, quem leva? Eu levo. Não, eu pego. E vamos embora. Vamos. 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 Janine. Cansei, Geninho. Eu também. Não aguento mais, não. Não aguento mais procurar. Ah, bem que Ciro falou. Bem que Ciro falou, Soró. Lugar de guardar dinheiro é em banco, Soró. Mas cabe na cabeça de um Soró igual a mim que lugar de guardar dinheiro é em banco? Não cabe. Na cabeça de um Soró igual a eu só cabe que deve guardar o dinheiro no buraco da árvore. Resultado, pra acontecer o que aconteceu. Perdi o dinheiro, perdi o diabo do dinheiro, tá vendo? Calma, calma que o dinheiro não fugiu. O dinheiro não fugiu da árvore. É, não fugiu da árvore. Mas eu não posso ficar aqui perdendo tempo, né, Geninho? Não posso, não posso. Sabe o que vai acontecer se eu ficar aqui? Vai escurecendo, vai escurecendo, vai escurecendo. Chega de noite. Maidonana entra em casa e não me encontra. O que é que ela vai dizer? Vai dizer... Mariana, cabeçada. Lala, serena. Cabeçada. Rouba meu Sorózinho. Não é isso que Maidonana vai dizer? É isso que ela vai dizer. Vai ficar preocupada. Peraí, calma que eu procuro teu dinheiro. Pronto, tá resolvido? Tá. Procura meu dinheiro. Num escuro desse. Tu vai achar meu dinheiro. Tu é mocego, menino? Tu é vagalume? Tu é coruja pra achar dinheiro no escuro? Fica frio aí, fica... Eu tô frio, gelado, gelado. Perdi meu dinheiro, tu quer que eu deixe quente, é? Não é isso não. Fica frio é mó de dizer. Eu tenho uma lanterna lá em casa. É? Lanterninha? É. Então tu procura. Pois é, eu procuro em tudo que é árvore pra você. Até nas árvores da África. Pronto. Tu vai lá, Geninho? Vou. Então agora eu tô até mais sossegado, Geninho. Então tu procura porque eu vou pra casa pra não preocupar a Maidonana. Tá certo? Tu procura. Tu acha. Então até logo. Então já vou, viu, Geninho? Tá. Até logo, Geninho. Até logo. Até logo, meu dinheirinho. Até logo. Tchau. Você tá por aí. Até logo. Até amanhã. Não suma, não. Não desapareça, não. Mãe, faz-me por favor. A senhora separa uma roupa pra mim, uma camisa, uma calça, enfim, qualquer coisa, enquanto eu tomo um banho, tá? Júlio! O que aconteceu? Agora eu não posso, pai. Eu tô com uma pressa desgraçada. Vai sair de novo? Vou. Eu vou sair. Separa uma roupa bem caprichada, hein, pra mim. Júlio, meu filho, meu filho. Ah! É. O que aconteceu? É isso que eu tô pensando? Ah, o que aconteceu? Você e a Bruna? Não, não. Errou. Errou. Eu vou sair, sim, mas não com a Bruna, não. Eu vou levar uma outra moça pra jantar. Ah! Outra? Oi? Oi, filhota. Jantar tá pronto? Tô morto de fome. Eu tava esperando só você chegar pra mandar servir. Ótimo. Ótimo. Como é que foi seu dia no escritório hoje? E é tudo muito bem antes de você aparecer lá, depois da sua visitinha, começaram as brigas, as discussões. Brigas? E quem brigou com quem? O Ciro e o Júlio tiveram uma boa discussão, se é o que você tá querendo saber. Ah, meu Deus. Mas eu não mereço tanto. Só que não foi por sua causa, minha querida. Foi por causa da Mariana. E quem foi o vencedor? Pelo jeito, foi o Júlio. Ele é que vai sair com ela pra jantar hoje à noite. E o Júlio. Pelo jeito.